Fala pessoal, tudo bem? Se liga nesse vídeo que hoje a gente vai falar pra vocês tudo sobre a linha da Jet Street. Pessoal, hoje trouxe um convidado aqui que é o Peterson, ele é o cara que ajudou a desenvolver toda essa linha, ele também cuida da parte técnica e ele vai explicar pra gente toda a linha da Jet Street. Bom pessoal, vamos lá. Vou falar de toda a linha, o foco nosso é a linha manutenção. Nós fomos a primeira empresa a lançar uma linha específica pra manutenção no Brasil. Então são 10 produtos, nós temos 4 produtos na revista 4 Rodas, tá? Então você tem aqui numa ordem de processo mesmo, remove insetos, lava autos, lava seco, jet cera, limpa vidros, brilha chassi, multiuso APC, renovador, brilha pneu, hidratante de couro. Então é uma linha completa aí pra tá mantendo o seu carro como o novo, tá legal? É isso aí. E não adianta só falar pra vocês, mas a gente vai colocar em prática todos esses produtos, né não, Peterson? É isso aí, Matheus. Vamos colocar a mão na massa, vamos mostrar pra vocês na prática. É isso aí. E pra você que ainda não é inscrito no canal, chegou agora aqui, seja muito bem-vindo. Toda semana a gente lança conteúdo novo aqui no canal do YouTube da Loja ITP. Então vai lá, ative o sininho de notificações pra você sempre estar recebendo os vídeos novos. Bom pessoal, então a Jet Street sempre pensando na linha manutenção, como deixar seu carro, sua moto, como nova, bicicleta, tudo mais. Tem mais pra vocês também, ó. Não é só carro não, Matheus. Tem aqui, ó, uma maleta completa pra vocês aí, ó, da linha motos. Se você quer saber mais sobre essa linha também, se preparem que nos próximos vídeos a gente vai estar falando sobre essa linha também, legal? Show de bola. Então chega de enrolação, porque eu sei que vocês querem ver todos esses produtos na prática. Então bora lá. Pessoal, a Jet Street tem uma linha bem completa pra você que gosta de lavar e cuidar do seu carro. Temos também desde a parte de shampoos, mas pra você que mora em apartamentos, eles também têm a linha de lavagem ecológica. Vou fazer pra vocês aqui uma pequena demonstração, fazendo a metade daquele capô. E em seguida a gente vai fazer toda a lavagem convencional com o restante da linha. Bom, pessoal, então vou explicar pra vocês, na prática, como é que usa o lava-seco da Jet Street. É um produto que foi aprovado pela revista Quatro Rodas, tá? Com o melhor lava-seco do Brasil. Ele é dois em um, limpo e insera num único passo. Então a gente recomenda ter um balde com um pouco de água, em torno de uns quatro litros de água, tá? Então você mora em apartamento, não consegue fazer a utilização de água, você vai estar utilizando lava-seco. É bem simples, você vai agitar bem o produto, colocar no modo spray, você vai aplicar aqui, ó, num pedaço desse aqui. Você vai fazer aqui, né, vai preencher um pouco o espaço aqui, igual eu fiz aqui, tá? Vou deixar aqui. Vai estar utilizando um balde com água. Então tá aqui o balde. Torce a franela pra você tirar um pouco da água. E o que você vai fazer aqui? Você vai puxar a sujeira pra fora da peça. Deixa eu ficar desse lado aqui, até pra você poder ver melhor. Agora, o que acontece? Você não precisa pôr tanta pressão, o produto tem uma boa lubrificação. Então essa primeira etapa, você vai puxando a sujeira pra fora da peça, ó. Com a lubrificação que tem no produto mesmo. Vocês vão ver que a sujeira vai sair aqui. O que você vai fazer? Vai virar o lado da franela. E vai... Aqui como eu vou dar mais uma aplicada aqui, ainda que tem algum ponto aqui que tá meio... Tá mais seco, tá? Voltando aqui de novo. Então, ó. Você vai... Só pra dar continuidade aqui, ó. Então você vai puxando pra não riscar a pintura do carro. Vai puxando a sujeira pra fora. Ainda tá saindo mais sujeira, tá vendo? Você percebe que tem uma boa lubrificação no produto quando já não ficou embaçado igual tava aquela hora. Então, ó. Usei esse lado do pano. Usei esse outro lado do pano. Vou virar pro outro lado do pano aqui que tá limpo, ó. Esse aqui que tá mais limpo. E aí, mesma coisa. Agora, eu vou pôr um pouquinho de pressão, ó. Pra baixo, ó. Pra já ir fazendo o acabamento. E depois eu vou passar o próximo, que é um seco com cera. Tá? Então, vou vindo aqui nos detalhes, ó. Fiz isso. Vou colocar aqui no balde pra ele ir soltando já a sujeira. Vou pegar o... O seco aqui, porque lava e insera no único passo. Pra lustrar. Vocês vão perceber que o produto tem uma boa evaporação, ó. Não sei se tá dando pra ver na câmera, ó. Que o produto vai evaporando, ó. E você já vai dando o acabamento. E ele já vai deixar... Limpo aí. E lavado e inserado. Bacana? Então, é isso, ó. Já lava e insera no único passo. Eu não sei se vai dar pra perceber, mas... Ele já deixa um toque, né. Um toque liso. Na pintura do carro. E é rápido e prático. E você, pessoal, vai economizar 560 litros de água aí. Em média, tá? Isso é fonte da Sabesp. Você lavando o carro a seco aí. Tá bom? Sempre de cima pra baixo. Seguindo o processo aí. O baldinho com água. E vai deixar aí a pintura zerada do seu carro aí. Um carro com brilho e proteção. E aí, depois, você sempre dá uma esfregadinha aqui também. Pra tirar esse excesso do... Que ficou aqui no pano. Com esse pouquinho de água. E aí, vai dar continuidade. Torce aqui. Aplica de novo lá na outra parte. E vai fazendo, tá? Bom, pessoal. Então, seguindo aí o passo a passo. Falando de toda a linha da Jetstreet. A gente vai estar falando agora do Lava-Altos. Vamos mão na massa, igual o Matheus comentou. Vou falar um pouco do Lava-Altos. Isso aqui é um shampoo com cera. Tá? Ele é 1 pra 100. A gente vai utilizar ele na Snowflown aqui. Vou colocar um pouco ele. A gente recomenda agitar ele. Porque ele tem cera. A cera fica mais embaixo. Agitou. E vou colocar aqui, tá? A gente recomenda colocar 100 ml. Então, o que a gente recomenda? Mexer aqui um pouco também. Tá? Pra estar se misturando com a água ali. Isso aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, bom. Então, a gente fez a primeira aplicação na Snowflown com Lava-Altos da Jetstreet. O que que acontece? Você tem que deixar agir um pouquinho o produto pra ele soltar a sujeira, desplacar a sujeira. E aí, depois você bate a água, que a gente chama de pré-lavagem. Depois, você vai fazer o shampoo de novo pra usar a luva de lavagem e fazer a lavagem. Legal? Então, o Matheus vai tirar agora o grosso, tá? Ó, aqui a gente fez o processo de lavagem a seco, né? Que a gente falou que quem mora é apartamento. Dá uma olhada na referência que deu aqui. E aqui, a gente chama de cortina de água que ficou. Que o carro ainda tá contaminado, tá sujo ainda. Então, só pro pessoal. Mostra perfeitamente. Mostra perfeitamente. Ô, Matheus, deixa eu te falar um negócio bacana também. Falando da pré-lavagem ainda. Nosso shampoo, ele tem um poder também, além dele ser neutro e tudo, mas ele tem um pouco de, um poder de limpeza nele, né? Então, o que acontece? Você vai ver a limpeza que ele vai fazer nessa roda, só de ter deixado ele agir aí. O shampoo neutro vai remover essa sujeira? Isso aí, pode ter certeza. Só acredito bem. Bom, bate água aí que você vai ver. E não é que ele limpou mesmo? É isso aí, Matheus. O que acontece? Outro detalhe também que o pessoal tem que entender, você tem que deixar o produto agir também, trabalhar um pouco na peça. Bom, pessoal, então agora a gente vai aplicar a Snowfan de novo, o shampoo na Snowfan, para a gente começar o processo mesmo da lavagem, com a luva de lavagem e seguir em frente aí. Bacana? Vamos lá. Bom, pessoal, então agora a gente vai para a fase de esfregação aqui, mão na massa. Vou dar uma dica bacana para vocês. Se eu vou fazer a limpeza aqui, sempre a gente recomenda de cima para baixo. Se eu for esfregar aqui, o que acontece? Eu estou encostando aqui na pintura, eu vou estar lixando aqui, riscando a pintura, me sujando também. Então o que a gente fala? Sempre de cima para baixo, só que eu vou começar aqui da lateral. Então eu vou vir aqui e vou começar a fazer o processo de limpeza. E nunca fazer movimentos, pessoal, circulares, sempre um movimento orientado, tá? Então vou vir aqui, desci aqui, vim no vidro, e vou trabalhando na peça, tá? Bem simples. O produto tem uma boa lubrificação, shampoo, você vai só correr a mão aqui, ele vai soltando a sujeira, lavando sem se matar, sem ter que fazer muito esforço, tá? Então é bem tranquilo. Tchau. 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 Bom, pessoal, então já fizemos a pré-lavagem, já fizemos a lavagem, agora a gente vai para o acabamento, né? Secagem e acabamento. Tá? Então, antes de começar a secar o carro, a gente recomenda você aplicar o Jet Cera nosso, que é esse produto. A cera vai formar uma película protetora, tá? Vai dar brilho e proteção para a pintura do seu carro, e você pode aplicar tanto no carro seco, ou no carro molhado. Aqui o carro está molhado, o pessoal gosta bastante, eu vou aplicar, vocês vão ver que ela já abre cera na hora que aplica, não sei se vocês virou, ela abre uns furinhos na pintura, não sei se deu para pegar bem na câmera, então a gente vai aplicar em todo o carro, tá? Ó, aplicar e depois você vai vir secando. Então você pode aplicar nos vidros, na pintura, esse composto vai dar brilho e proteção para a pintura do carro. Pessoal, finalizamos a lavagem com lava-alto Jet Street, só lembrando que esse frasco de 500ml pode render até 10 lavagens. E queria complementar o seguinte, a Jet Street também tem um produto para remover bichinho de estrada, só que a gente verificou esse carro e não tem bichinho de estrada, então a gente não vai utilizar o produto, tá bom? Mas lembrando que a Jet Street tem o removedor de insetos. E ainda não acabou por aqui, acompanha o vídeo que ainda tem muito processo a fazer. Fala pessoal, bom, agora a gente vai apresentar para vocês, continuando a parte da lavagem, o multiuso, que é o APCE, que vai limpar sujeiras leves e pesadas, tá? Então está aqui o produto, nós vamos para a aplicação aqui. Então pessoal, agora a gente vai aplicar ele aqui na roda, vocês podem perceber que só de bater ele, a sujeira já, ó, está vendo? A sujeira já desce, dá uma olhada. Ó. Tá? Parecia que estava limpa a roda, né? Aqui dentro, dos parafusos. E aí vai lá, Isso aqui na roda. Então agora tiramos a roda. tiramos o shampoo do carro, o carro está molhado, a gente vai fazer a secagem. Vamos falar um pouco agora do jet cera, que pode ser aplicado no carro seco ou molhado. No caso aqui o carro está molhado, a gente vai fazer a aplicação. Esse produto aqui, ele é sintético, é polímeros sintéticos, tá? Polímeros hidrofóbicos, aqui ele vai dar brilho e proteção, não é a base de carnaúba, ele não separa, ele é bem fininho, se você ver na luz, aí vai ver que ele é bem fininho. E só você aplicar ele na pintura do carro, Tá? Só você jogar aqui, o tempo de durabilidade dele é de 4 meses, tá bom? De brilho e proteção, película protetora, então vai jogar aqui. E agora, só vim secando o carro, legal? Então está aqui, jet cera, película protetora, brilho e proteção. Esse vidro aqui está um nojo, hein, Peterson? Você tem um limpa-vidro bom aí? Matheus, não só bom, cara. Nós fomos a primeira empresa, no Brasil, a lançar limpa-vidros já, com anti-embaçante. Então tem 3% aqui de anti-embaçante. Esse produto não contém amoníaco, está a base de álcool isopropílico, tem um aroma agradável. Peraí, 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 peraí. Está sendo modesto, não é agradável, é muito agradável. Isso aí, pessoal. Então está aqui, vou fazer a aplicação dele agora. Você vai aplicar em um pano úmido e depois vai aplicar em um pano seco, tá? É bem simples, só você passar aqui, depois você pegar um pano seco, tá? Fazer os cantinhos aqui e vim com o pano seco e dar o acabamento. Legal? Bom, pessoal, é o seguinte, pelo lado de dentro, a dica que a gente dá é de limpar na vertical e para o lado de fora, na horizontal, para você enxergar onde que está o ponto da sujeira, tá? Bom, pessoal, agora dando sequência, a gente vai usar o Brilha Chassis. É mais um produto que foi aprovado pela revista 4 rodas. nós temos 4 produtos, temos o remover inseto, lava seco, Brilha Chassis e o limpa ferramentas. Esse produto é conhecido como verniz de motor também, você pode aplicar no motor, caixas de roda, pode aplicar no pneu, nos tapetinhos internos do carro, é um produto bem bacana, base d'água, antistático, muito fácil de fazer a aplicação. Vou colocar no modo spray aqui e vamos aplicar aqui para dar o acabamento na caixa de roda, tá? Vamos lá. Peraí, Peterson, peraí. Você está pulverizando o Brilha Chassis no pneu? Isso, Matheus, pode aplicar também. Porra, dessa eu não sabia. É, aqui vai dar um acabamento, você pode aplicar ele tanto na caixa de roda aqui dentro como também aplicar no pneu. E olha o acabamento que ele dá, olha que bacana. Rápido, prático, fica um semi-brilho, você vai lá, dá uma retocadinha aqui na roda, olha que legal. Simples assim, fácil, prático, tá pronto, só mais um cliente satisfeito aí. E aí, Peterson, estamos quase finalizando esse carro, né? O que a gente vai passar aqui no pneu? Bom, vamos passar agora, Matheus, o Brilha Pneu Gel é um produto à base d'água, não espirra na lataria, produto que você pode aplicar ele tanto com pincel quanto com aplicador de espuma. Então, vou mostrar pro pessoal, ele é translúcido também, ele não tem corante, tá? Então, isso não vai manchar a roupa do cara, não vai sujar a lataria ou o chão da casa do cara, alguma coisa nesse sentido. Tem cheiro de gel de cabelo. Tem cheiro de gel de cabelo, bacana. Aí nós temos também, a Jet Street também tem os aplicadores, aplicadores também, que aqui no caso é o aplicador de espuma. Então, você pode passar ele tanto com o aplicador de espuma quanto no pincel, Então, eu vou passar uma parte com o aplicador e outra eu vou passar no pincel, tá? Então, é gosto e jeito de aplicação, cada um faz de um jeito, tá? Fazer só metade com o aplicador e metade no pincel, tá? Para o pessoal ver a diferença aí. E aqui, vou fazer com o pincel outro tipo de aplicação, tá? Então, eu posso pegar aqui e passando também com o pincel, pegando só o que tem na tampa aqui mesmo. Vai dar o acabamento aqui. Aí é gosto, tá, pessoal? Cada um aplica de um jeito, é tranquilo. esse produto, ele não fica pegajoso, não espirra na ataria conforme eu falei para vocês. Base da água. Esse aqui vai ficar uma semana no pneu. Aí outra, quando ele sai do pneu, o pneu não fica com aquela, aquele aspecto, né, de gordura, sujeira, porque ele sai junto com a sujeira. A função dele é tá, brilho e proteção para tá saindo junto com a sujeira aí. Para quando o cara for lavar, não ficar aquele negócio gosmento ali, aquela gordura, aquele óleo, borra de graxa e pó de disco de freio também. Bom, pessoal, agora a gente vai aplicar o renovador de plásticos e borracha. A gente vai fazer essa parte aqui do carro aqui, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês. Então tá aqui, renovador de plásticos e borracha. Vou pegar aqui um pouco do produto. Nós vamos passar aqui. vamos ver o acabamento que ele dá aqui. Vai dar brilho, proteção, tirar esse aspecto de ressecado, né, que tá bem ressecado aqui, tá seco. Esse aqui também ele facilita futuras limpezas. Então você vai passar ele aqui no plástico e borracha, ele vai dar brilho proteção, porém, quando ele for lavar o carro de novo, ele vai sair junto com a sujeira. Então não fica aquele negócio pegajoso, gorduroso, né. Então é bem legal também. Então é bem legal também. É isso aí, pessoal. Vocês puderam acompanhar e ver de perto como são os produtos da Jet Street pra você que é um profissional, mas especificamente pra você que é um robista, você que gosta de cuidar do seu carro, pra você que fez algum tipo de tratamento ou algum tipo de proteção no seu carro, tá procurando um produto específico para te atender? A linha Jet Street é isso. Te trazer benefício, qualidade e praticidade. Além de que, parece ser besteira, mas existe algo mais prático ainda, não é, Peterson? Isso aí, pessoal. Existe algo mais prático, uma novidade que a gente tá trazendo pro mercado em lançamento aí. Primeira mão aqui na ITP. pessoal, olha só essa sacada que o Peterson teve, ele vai explicar um pouquinho mais pra vocês sobre os lançamentos. É isso aí, Matheus, o que acontece? Primeira mão aqui na ITP, isso aqui é uma grande novidade que a gente tá trazendo pro mercado. Nós fomos a primeira empresa no Brasil a desenvolver um produto específico como esse, é uma esponja que chama esponja mágica, nós transformamos dois produtos em um só. Então aqui a esponja já tem o líquido nela embebedado já pra você chegar e aplicar. Então é bem prático, é bem rápido, com foco ali no Robista, entusiasta, naquele cara que tem pressa de fazer a coisa ali, não quer muito trabalho, é mais uma coisa de chegar, só aplicar e acabou e tá pronto, tá? Então tá aqui os aplicadores, as esponjas mágicas, aqui essa é o hidratante de couro, já vem com uma luva nitrílica aqui embaixo também e com o produto aqui que já tem embebedado na esponja, tá? Então todos eles aqui o brilha-pneu, cera limpadora e renovador de plásticos e borracha. Então é muito tranquilo, muito rápido, muito prático de você só chegar e aplicar. Legal? Então tá aqui lançamento, logo mais vocês vão ver mais vídeos dos produtos, aqui é só um, só uma chamada aí pra vocês aí mesmo, mas depois vocês vão ver também igual nós fizemos vídeos dos produtos, vamos tá fazendo aqui dos lançamentos também. Bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mais uma vez queria agradecer ao Peterson por ter vindo até aqui mostrar o produto Jet Street pra gente, né? Nós que agradecemos. E se vocês quiserem ver vídeos dos lançamentos do produto da Jet Street, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo pra vocês também. Então Matheus, dando continuidade, falando dos lançamentos, esse é um produto, uma linha, é algo jamais visto no Brasil aí. Então é uma grande sacada que nós tivemos aí de transformar dois produtos e da praticidade também que você tá utilizando. Nada mais é que é mais prático do que o prático. É isso aí, é pequeno, rápido, você consegue guardar no porta-luva do carro, você que é Uber, você que trabalha com, tá na rua aí, trabalhando com carro. Ou vai pegar estrada, vai viajar. Estrada também, enfim, é algo jamais visto no Brasil, bem inovador aí pessoal, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. É isso aí. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez a vocês por estar acompanhando a gente aqui no vídeo, agradecer também ao Peterson por ter vindo até aqui e voltando um pouquinho mais na linha da Jet Street. Isso aí pessoal, então encontre aqui linha Jet Street e TP, só falar com o Matheus aí que vai ter bastante novidade aí pra vocês. Legal pessoal, forte abraço e até os próximos vídeos. Valeu.